Tem a imagem que mostra, para você que não acompanhou ainda, não está por dentro do assunto, olha isso aí, o menino foi lá no quintal, pegou uma manga, e aí esse homem atravessou a rua, foi lá, deu um tapa na cara desse menino, isso foi no setor Ponta Caiana, em Trindade, e aí isso acabou desencadeando uma revolta entre os moradores, e esse homem acabou preso, não é isso? Muito boa tarde para você, Gabriel Almeida. Exatamente, viu, Luares, muito boa tarde para você também, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, ele chegou a ser preso pela polícia, e se não tivesse sido preso, teria sido lixado pela população que queria invadir a casa desse homem, por causa dessa revolta. As imagens de câmeras de segurança são impressionantes, eu cheguei inclusive a ver imagens que mostram momentos antes dessa agressão, os meninos estão ali na rua, Luares, brincando ali tranquilamente, eles chegam a jogar pedras nesse pé ali de manga, para que essas frutas caíssem e eles pudessem então consumi-las, ou seja, eles estavam ali brincando com uma árvore que fica para o lado de fora da casa desse homem, que como eu disse, chegou a ser preso. Nós vamos conversar aqui agora com a mãe dessa criança que foi agredida, ele teve uma fratura no braço, inclusive o rosto dele está machucado por causa dessa agressão. Eu queria perguntar para a senhora, e já começo, claro, com essa pergunta, como é que a senhora ficou sabendo disso tudo? Porque essa agressão aconteceu na rua de cima, não foi nem aqui na porta da sua casa, né? Muito boa tarde. Na rua de cima, boa tarde. Como é que a senhora ficou sabendo dessa agressão? Eu estava aqui em casa e uma vizinha veio chamar, que ele tinha levado um murro, né? Porque no momento ele não queria me falar. Pega aqui ela, Pedro. No momento ele não queria me falar. Aí eu já peguei ele e fui lá para cima. E aí a senhora chegou lá, como é que estava a situação? Aí já tinha muita gente lá, né? Aí eu bati, bati para conversar com ele, perguntar por que ele fez isso com o meu filho, mas ele não saiu. Deixa eu começar aqui agora então. Deixa eu só a senhora passar a criança aí. É um caso, gente, que pelo que eu entendi, Gabriel, o pé de manga nem fica no... É só um galho, né? Os meninos nem estavam dentro de lote nenhum desse homem. Perdão, Luar, se você puder repetir novamente a pergunta, acabou falhando aqui um pouco o ponto, eu não consegui compreender. A pergunta é, os meninos nem entraram no quintal desse homem, esse pé de manga ou galho fica para fora na outra área? Exatamente, eles não entraram na casa desse homem, em nenhum momento. Esse pé ali de manga, ele fica para o lado de fora da casa, fica em frente a essa casa. Então as crianças estavam ali pegando essas mangas, chegaram a jogar pedra, pegou ali um pedaço de pau para poder derrubar essas frutas, mas eles não entraram lá na casa, em nenhum momento eles chegaram a entrar dentro da casa desse homem não, viu? Pois é, essa menina que está aí, é irmão do rapaz que foi agredido, né? Conta para a gente, ele foi levado para o hospital, como é que ele está agora? Na verdade, Luar, essa aqui é a presidente de uma associação que o Pedro participa. Ela vai falar um pouquinho de como é o Pedro lá, né? Ele não é uma criança custosa, como muita gente costuma dizer, é uma criança que está agora com iniciação no futebol. Conta um pouquinho do que é o Pedro nessa associação para a gente. Muito boa tarde. Boa tarde. A gente tem uma associação Novo Amanhecer aqui que tem a iniciação esportiva, que é o River Trindade. O Pedro hoje, ele está no Sub-13, é um dos nossos atletas que a gente não tem o que reclamar, muito pelo contrário, ele não falta um treino, sempre chega no horário certo, campeonato sempre disposto, a gente participa, inclusive estamos participando de alguns campeonatos, que é Copa Trindade, Goiânia Cup, e agora, infelizmente, devido a essa situação, ele não vai poder participar, vai ficar fora de alguns jogos. Isso é uma perca para o time, todo mundo sabe, é um menino forte, dedicado, e nas imagens você pode ver a velocidade em que ele se levanta diante de uma agressão, entendeu? Se levanta de imediato, chega para trás. Então, não tem justificativa para falar que nem as pessoas tentam falar, ah, é um menino custoso, é um menino atrevida, é isso. A gente, de onde ele frequenta lá, quase todos os dias da semana, a gente não tem o que falar. A nossa associação acompanha a família, conhece a índole da mãe, que nem muitos perguntam, onde estava a mãe, onde estava o pai? Gente, não tem justificativa para isso. Criança brinca na rua. Ele estava brincando na rua com os colegas dele, pegando manga. Quem nunca pegou uma manga, no pé de manga, nunca subiu. Aqui na rua tem muita criança. Muita, aqui no setor é cheio de criança nas ruas, eles brincam nas ruas, então não tem justificativa para o tamanho da agressão que ele fez com ele. Estamos todos chocados, repudiamos nosso time, repudiamos esse tipo de atitude, porque o Pedro é um atleta exemplar para a gente, está no nosso projeto desde o início. Conhecemos a família de perto, então não tem o que falar, não justifica a brutalidade dele e não houve surto dele, não. Ele chegou a falar que estava surtado. É, falaram que ele falou que estava surtado. Gente, ele agride a criança, ele chega para trás e se a outra moça não chega, ele poderia ter agredido mais. Isso é assustador, não é atitude não. E infelizmente ele tem uns antecedentes aí que muitos falam já de agressor. Então ele foi, não tem justificativa porque ele fez não. Ele machucou ele sim, ele agrediu a criança, ele pode causar danos psicológicos para ele. O Pedro está numa fase muito boa do futebol, para ele aí de revelação, entendeu? Já conquistou troféus, medalhas. Tem uma disciplina impecável, então não tem o que julgar a criança não. Ele não tem culpa disso, não. Nós vamos voltar a falar aqui agora novamente, Luares, com a mãe do Pedro, que sofreu essa agressão. Eu queria voltar a falar com a senhora, a gente teve aí um probleminha, né? A sua neném ficou um pouco nervosa. Mas eu queria que a senhora pudesse contar para a gente o que foi que aconteceu. A senhora estava em casa, chegaram aqui e avisaram que ele tinha sido agredido, né? Foi. A mãe de um coleguinha dele chegou aqui falando para mim que ele tinha levado um murro. Aí eu já peguei ele e a minha neném de colo e já subi lá para a casa dele para conversar. Na casa do agressor? Isso. Aí eu bati, bati, bati no portão, pedi para ele sair para a gente conversar. Ele chegou a sair ou não? Não. Em nenhum momento ele saiu para conversar comigo, porque eu queria conversar com ele. A senhora queria entender o que estava acontecendo? Eu queria entender o porquê que ele fez isso com o meu filho. Eu só queria entender. A senhora chegou a ver o vídeo do momento lá da agressão? Não. Não conseguiu? Dói demais. Eu não vou mentir. Eu não consigo. Não. O menino não é uma pessoa que dá trabalho? Não. O Pedro Henrique, ele é calmo. O Pedro Henrique, ele nunca me deu dor de cabeça. Ele é um menino exemplar para mim. E o meu menino, ele estava mais preocupado comigo, de eu passar mal. Em nenhum momento ele queria que falasse para mim, porque ele estava com medo de eu desmaiar. Ele só preocupava comigo. Por isso que ele não queria que me falasse. Aí se não fosse os vídeos que saíram, eu não tinha ficado sabendo o que que tinha acontecido. A senhora chegou a levá-lo ao hospital. Como é que está o estado de saúde dele agora? Ele está com um bracinho, usando aquele negócio ali, mas eu tenho dó. Uma faixa, né? É, uma faixa. E levou uma pancada. O rosto dele, inclusive, está machucado. E assim, eu fico em cima dele, perguntando se ele está sentindo dor, se ele quer alguma coisa, porque eu fico preocupada com ele. Eu, num momento eu, depois que eu vi assim, mais ou menos, o povo falando, porque a pancada disse que foi muito forte. E eu não... Num momento eu pensei que eu ia perder ele. A preocupação dele, mediante a toda essa situação, sentindo dor, porque a imagem é realmente impressionante, ele vai com força, ele dá ali um soco no rosto da criança que cai no chão. Então, a preocupação dele, mesmo depois de ter passado por tudo isso, era de como a senhora iria reagir, se a senhora iria ou não passar mal. Era. A preocupação dele era comigo. Ele não queria, em nenhum momento, que me falasse nem que vince aqui em casa, porque ele é muito preocupado comigo. E como é que está agora a família de vocês? Talvez alguém da família dele chegou a entrar em contato, ele entrou em contato, a gente sabe que ele está preso, mas há informações de que ele já tinha sido liberado, né? Eu não sei. Ninguém procurou, ninguém falou nada. Não tive... Ninguém. E o Pedro está sentindo dor agora ou não? Está, está sentindo dor. O braço dele, ele fala que está sentindo muita dor. O que a senhora espera agora desse momento, depois de tudo isso? Eu quero justiça. Eu só peço justiça porque ele fez com o meu filho, eu quero que ele paga. Porque nem eu, que sou mãe dele, eu bato nele. Eu nunca precisei bater no Pedro Henrique. Eu é só na conversa com ele. Só de eu conversar com ele, olhar para a cara dele, ele já sabe. Nunca precisei bater no meu filho. Olha, obrigado, senhora, pelas informações. Oluares, eu acabei perdendo o contato com você aí no estúdio, mas eu volto a levar uma informação para você que é importante. Nós entramos em contato com a polícia e esse homem, ele já tem antecedentes criminais por maus tratos a animais, viu? E segundo os moradores, segundo pessoas aqui da região, ele teria, então, matado um animal. Essa informação, claro, não foi confirmada, mas ele já tem, sim, uma passagem por maus tratos a animais, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, obrigado, Gabriel. Olha para você ver. E olha, é um homem corpão, bem musculoso, né? Olha a força desse homem. Ele deu um soco. Olha o corpão desse cara. Aí o menino franzindo ali, deu um soco na cara do menino. O menino chegou a cair. O menino chegou a cair. Agora, isso, olha aí, olha o momento que ele chega lá. Olha aí. Ele dá um tapa. O menino chega a cair com o tapa. Machucou o braço. Machucou o rosto também. E aí, o que acontece? Logo depois disso aí, a gente tem as imagens que mostram os moradores se revoltaram e foram lá para a casa dele, né? Esse aí já é o momento que a polícia chegou. Nós temos um momento que os moradores ali, esse é o momento que a polícia já estava lá para prendê-lo, né? Mas tem ali, antes da polícia chegar, os moradores começaram a chutar o portão, foram lá para tentar pegá-lo, né? Não fosse a chegada da polícia. A gente não sabe como é que poderia ter terminado isso aí, mas isso mostra, isso aconteceu no setor Ponta Caiana, em Trindade. Então, o Gabriel atualizou a informação dizendo que esse homem já foi colocado em liberdade, apesar de já ter antecedentes criminais. Agora, fica aquela dúvida, o que vai acontecer com ele, hein? Nós vamos continuar acompanhando junto à polícia, porque pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Olha aí, olha o que esse valentão faz. Agora, por que ele não foi macho para encarar os policiais, para encarar os moradores na hora de sair na porta, né? Ou seja, isso aí precisa, né? Precisa realmente ser investigado e a gente aguarda um posicionamento da polícia civil em relação a esse caso também, viu? Então, vamos lá.